Fala galerinha do meu canal, quem fala com vocês é a Marcelo Gatti do canal Loia Tsunami 2000 Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, um vídeo bem breve Eu estou ainda ali no mercado onde eu costumo comprar Quem acompanha meu canal em Almovinho sabe muito bem onde é Quem é meu inscrito daqui que mora, que perde de mim sabe também É, mas não ainda assim, qualquer né, ou ainda de costume, sim Porque eu estou indo comprar algo, mas em meio a esse algo Eu achei por bem aproveitar e comprar mais uma coisa que já está na minha mente já tem uns dias Vou explicar melhor para vocês Lá onde eu vou, tem uma coisa que me agradou e muito Só que eu acabei não comprando Falei, não vou ver, quem sabe mais na frente eu compro Não que me tivesse um dinheiro Eu estou investindo em dinheiro Aí Foi a hora que eu peguei No vídeo aí Que tem eu, a Alice A Aliceinha né, que foi comigo até lá Nesse vídeo gente Eu não sei se vocês perceberam Eu acabo falando Sobre um pomé Eu gostei muito dele Que eu, a próxima vez que eu fosse lá Eu iria comprar Porque nesse dia eu já gravei Não sei, eu senti que já era o momento mesmo Mas o que que tem de tão especial nesse pomé Bom, no caminho ali eu vou explicar melhor para vocês Porque fica meio sem jeito para gravar aqui Porque é lugar que passa carro, passa moto, passa gente E eu sou bem conhecida aqui Às vezes para alguém para conversar Aí fica trabalhando a filmagem Porta né Eu estou indo lá na vila primeiro No Valdim Aí na hora que eu voltar Eu vou guardar o negócio lá Aí vou passar lá Ah, aquela é a duquinha Dá um joinha aí Dá um joinha aí É minha amiga Vocês estão vendo? Eu não tinha nem reparado que era ela Que estava vindo ali Então gente É porque não é um pomé qualquer Depois vocês vão entender Ainda bem que na outra filmagem Eu não coloquei O porquê Eu acho que não Eu ainda não editei o vídeo Por isso que eu tomei o vídeo Mas não é da edição Se tiver eu vou cortar Porque eu quero deixar Para esse vídeo Eu vou deixar a parte que eu falo Sobre o pomé Mas não especificamente o porquê Eu ia passar lá Eu ia passar lá para poder falar com você Eu ia na vila primeiro Só que aí eu falei Eu vou lá já de uma vez Então meu mãe Pensei eu vou lá primeiro E depois eu já passava na sua casa E falava Que eu ia só guardar as coisas lá É que eu vou comprar uns negócios ali Lá pra casa É É só um negócio que eu vou comprar e voltar Rapidinho Dá A noite que eu voltar Eu vou fazer assim Eu já vou lá em casa E mando mensagem Vai, pode contar Ah, não, não Beleza Beleza Aí eu vou lá em casa Já de uma vez E já te chamo lá Mando uma mensagem E passo lá Então gente Essa aí é a Não estou nem vendo ela mais Maria do Carmo Mais conhecida como Dorquinha É essa aí pessoal Que ia comigo lá pra No dia que eu fui pegar a mala Era ela que ia E eu estou falando aqui Nem sei se esse vídeo vai primeiro Que eu vou pegar a mala Que costuma que eu enverto Acho melhor enverter Porque as vezes as pessoas querem ver Então sem enrolação Eu já vou Dar Abertura aqui pra vocês Desculpa eu estar coçando o olho É porque ele está coçando Mas eu Estou usando o álcool em gel E minha máscara está guardada aqui Se eu ver que vai ter necessidade De usar lá Mas vamos lá então Pessoal iniciando aqui já É o caminho já 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 Eu não vou mentir pra vocês Eu gosto muito de vir pra cá Esse horário Que é um horário mais fresco E Não sei eu acho que Por ter menos movimento Apesar que Bom Taxista lá Aqui Já estou com saudade De ir em baladares Que esse menino É um dos melhores que eu tenho Ui Tá ruim Tá ruim até pra soltar a mão Aí Resolvi um problema Tudo É Ixi Não é bem gente Com agostamento A gente Se desculpa Porque nem sempre tudo Nem sempre o que a gente planeja Sai de acordo com os comportes Eu não gosto de passar pro outro lado Já aqui Porque Ainda tem um caminho longo Então é perigoso Mas Daqui a pouco Eu vou passar Porque do lado ali É um pouco arriscado É Agora é o boom Asfalto livre O boom Filmador Ele consegue Ficar olhando Pelo Celular Como fosse um retrovisor E eu já estou enrolando demais Vou mostrar aqui um pouco O asfalto Oi gente Praticamente a mesma coisa De antes Que eu venho mostrando os vídeos Quase nada de carro Pode falar Quase quase nada Gente No vídeo que eu fiz com a Alícia Que eu vou deixar isso aqui Pra depois dele Que é o mais certo É Bem aqui onde eu estou Mais ou menos nesse rumo Nós estávamos ali Aí veio um carro E o Té passou Um outro quase Colidiu de frente Se eu estivesse sozinha Eu tinha filmado Mas como ela estava na minha garupa Aí ela deixou logo a câmera Virada pro meu lado Pro nosso lado Mas se eu tivesse No caso assim Sozinha Ou ela tivesse Outra bicicleta Eu ia fregar Porque A câmera ia estar virada Pra frente Porque quando chega ali Eu costumo deixar assim Então já estou aproximando aqui Também essa é a arinha E já já eu volto com vocês E aí Eu vou ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.